como um todo. Olha, você já está acostumado. Toda quarta-feira a gente traz uma reportagem especial sobre o projeto Aquarela, essa iniciativa inovadora das tintas Darker. Essa iniciativa já formou uma turma de pintoras profissionais e agora está com novas alunas em treinamento. E elas já aprenderam como é importante formar parcerias no trabalho. Entendo o porquê no episódio de hoje. Nada melhor do que aprender com quem já está na área, né? Experiência que a Ellen e o Alexandre fizeram questão de compartilhar com as alunas do projeto Aquarela. Tem que ter muito cuidado. O principal sobre uma pintura é a limpeza, sabe? Quando tem estofado, a gente tem que clonar tudo, porque, assim, se sujou uma cadeira, a cliente está nem aí. E você já acompanhou aqui a história desse casal. Ele é pintor há 22 anos e ela está na área há 5 anos. A união perfeita entre amor e trabalho. Um exemplo para quem está começando. Tem muitos problemas, assim, do dia a dia. Muitas vezes a gente vê algo assim e acha que não é fácil, porque é fácil pintar. Só que na hora tem bastante. Por isso que muitas vezes, para você fazer um orçamento, você tem que avaliar muito, sabe? Nossa, eu fiquei maravilhada, como elas querem aprender tão com força de vontade para isso, né? O pouco que eu sei foi muito legal eu passar para elas. As alunas aproveitaram essa visita especial para tirar todas as dúvidas. Mas não foi só isso. A história da Ellen e do Alexandre serviu de inspiração para elas. Um motivo a mais para acreditar no próprio potencial. A Adriana ficou mais confiante. Agora, ela tem certeza de que o sonho da infância vai se realizar. Mas meus olhinhos brilharam, sabe? Porque é uma área realmente que eu gosto, né? Desde pequena eu quis, sempre quis trabalhar nessa área. Então, eu vi essa... é uma oportunidade na aquarela, né? Motivação também para a Cássia. A cabeleireira quer aprender a pintar para renovar a própria casa. E por que não ter uma segunda profissão? Eu sempre gostei disso, de mexer, de pintar, de fazer coisas em casa mesmo, né? Embora seja uma coisa totalmente diferente na minha área mesmo. Você ter uma noção é diferente de você ter aquela capacidade mesmo de executar com perfeição o serviço, né? Já percebemos que determinação essas mulheres têm de sobra. E sabe o que também não vai faltar? Torcida para elas chegarem cada vez mais longe. Quer dizer que elas tenham muito sucesso, sendo muito nossa concorrente. E que cada vez mais lucrem, né? Porque é o principal e que o mercado de trabalho tem uma reconhecimento muito grande na mulher. Espero muito, muito bem nisso. Que bonito, né? Que bonito esse projeto. Bonito e inspirador. Você continua vendo todos os episódios desse projeto aqui no SBT Notícias.